E aí galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o GK9 E hoje vou trazer um tutorial de como hackear Hillclimb Vou usar o GameKiller, vocês podem ver aqui do lado ele já está ativado, ele fica ali do lado A gente só entra no Hillclimb, acabei de instalar o Hillclimb E lembrando galera que o Hillclimb ele também pode ser hackeado pelo Freedom Quem acompanha os vídeos do canal já deve estar familiarizado com o Freedom Então se você tiver configurado ativado, vocês podem comprar Mas eu vou usar o GameKiller que algumas pessoas não sabem utilizá-lo E também porque ele vai ser muito mais rápido Lembrando que o aparelho tem que ser ruteado, viu galera? Então vocês podem ver, eu tenho 125 moedas A gente vem aqui, procura 125 Clica aqui e dê o Word no segundo A gente vai de novo Tá travando assim galera, porque eu tô gravando, viu? 160 já dá Procura 160 Vai ter só dois, a gente modifica os dois O seu tiver só um melhor ainda Lembrando galera, que se você colocar 9 na 9 assim como eu Bom, aqui ele não é então Então é esse segundo Se você colocar tudo 9 Vai ficar aquele número que é o máximo É o, tipo assim, o máximo de dinheiro que você consegue ter no Hillclimb Bom, pelo menos que você consegue modificá-lo Bom, depois de feito isso, está pronto Você pode gastar aqui que não vai voltar pra quantidade que você tinha Alguns aplicativos falam que faz essa merda Só que você gasta uma moeda e já volta pro que você tinha Vamos ver Bom galerinha, foi isso Então, se você gostou, dê um like no vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito E por hoje foi só galera Tchau, tchau